Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo é um vídeo bem legal, é um vídeo especial dia dos namorados. Eu trago pra vocês uma proposta bem legal de um jantarzinho aí romântico pra inspirar vocês aí a comemorar esse dia que tá chegando o dia dos namorados no Brasil, né? Que é agora em junho, dia 12 de junho. Então espero aí que possa inspirar vocês. Então vai deixando já o seu like aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E esse vídeo, gente, é um vídeo em parceria com mais três canais aqui do YouTube que são os canais da Simone Saldanha, da Sara Baixinha e da Jé, que é a minha xará aí, a Jéssica. E elas têm um conteúdo bem parecido com o meu também, eu tenho certeza que vocês vão gostar do canal delas. Então assim que vocês terminarem de assistir essa minha ideia aí pra um jantar romântico, vocês assistam também o vídeo delas, que também tá bem legal, bem interessante, vai aí inspirar vocês. E quem gostar e quiser se inscrever no canal das meninas, não esquece de comentar lá, vir, colocar a hashtag, vir pelo canal da Jéssica Lins lá no canal delas, tá? Agora bora conferir o vídeo. Bem, gente, então, esse jantar, né, eu fiz um cardápio, eu elaborei um cardápio, né, antes de começar a preparar. E o jantar, ele vai ter uma entrada, o prato principal e uma sobremesa. Pra entrada eu escolhi uma brusqueta, pra o prato principal eu escolhi um nhoque com molho gorgonzola e pra sobremesa um fundi de chocolate. Eu me inspirei muito, né, no prato principal e na entrada, na comida italiana, que a gente gosta bastante, e ficamos apaixonados, que recentemente nós fizemos uma viagem, né, no começo do ano, né, tão recente assim, pra Itália. Então eu quis trazer um pouquinho pra vocês dessas comidinhas. Bem, pessoal, então, pra começar aqui a preparar nosso jantar, eu vou começar com a entradinha, que vai ser uma brusqueta, e eu vou mostrar agora os ingredientes que a gente vai usar e a receitinha pra vocês. Bem, pessoal, então eu vou começar com os pães. Esse pãozinho aqui é um pãozinho francês, como se fosse a média que vocês têm aí no Brasil, o pãozinho, em alguns lugares é conhecido. E eu tenho esses pãezinhos aqui, e eu vou começar cortando eles em rodelinhas, pra gente poder fazer a base da nossa brusqueta. Ó, pessoal, já cortei aqui os pãezinhos. As minhas rodelinhas, elas vão ser bem pequenininhas, porque aqui eu não tenho o pãozinho, a média, né, do tamanho normal que tem aí no Brasil. Não encontrei, só encontrei mini pãezinhos francês. Vocês podem usar vários tipos de pão. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de azeite extra virgem. Bem, pessoal, então eu vou começar com os pães. Aí, agora, pessoal, eu vou colocar todas as rodelinhas numa forma. Eu gosto de forrar com papel alumínio, só pra poder facilitar na hora da limpeza. Agora, eu vou levar ao forno, de 5 a 8 minutinhos, ao forno já pré-aquecido, a 180 graus, só pra poder dar uma douradinha e uma crocância. E vamos preparar o recheio da nossa brusqueta. Eu cortei esses tomates aqui, olha, eu tirei a semente do tomate, tá? E aqui estão os tomates picadinhos, sem a semente. E aí, a gente vai temperar. Eu vou colocar o azeite. Sal. E eu queria colocar manjericão, mas como eu não tenho aqui, eu vou colocar esse mix de ervas. Vou cortar um pouco de cebolinha. Aqui eu entro. Olha, gente, tirei as torradinhas do forno. Elas ficam bem crocantes, tipo uma torradinha mesmo. Eu gosto assim, mas vocês podem deixar menos tempo pra poder ficar mais macia. E aí, eu vou pegar agora e vou contar um segredinho. Eu vou esfregar um dente de alho em cada torradinha, pra poder dar um gostinho. Agora, vamos rechear com aquele molhinho que a gente fez. Olha, gente, já coloquei os tomatinhos. Vou pôr um pouco de mussarela ralada. Vocês podem ralar parmesão, ou podem simplesmente deixar assim também. Eu vou colocar um pouquinho. Bem, pessoal, então, como vocês viram, eu já deixei as brusquetas pré, né, prontinhas. Agora, depois, pra você poder servir, quando estiver perto da hora de servir, vocês coloquem elas novamente no forno, só pro queijo derreter e o tomate também ficar bem molinho. Uns três a cinco minutinhos no forno, tá? Então, eu vou deixar elas separadinhas, pra gente poder fazer o prato principal. E quando estiver perto de servir, que eu terminar o prato principal e a sobremesa, aí eu coloco elas no forno rapidinho, pra poder servir elas quentinhas e crocantes. Bem, gente, então, vamos começar agora o nosso prato principal. E o prato principal vai ser o enoque com molho gorgonzola, tá? Então, vou mostrar o passo a passo pra vocês e a receitinha também vai aparecer agora pra vocês aqui. Gente, pra fazer o enoque, eu já coloquei a água no fogão, já tá bem quente. E aí, eu vou colocar as bolinhas de enoque. Esse enoque aqui, ele é feito na Itália, comprei ele no mercado, é bem baratinho, a marca do mercado mesmo. Eu já comi outra vez, é gostoso. E, gente, eu vou fazer só a metade do enoque, porque o Vitor tá de dieta, a gente tá tentando maneirar. E essa comida, ela é bem calórica. Então, eu vou fazer metade do enoque. Então, caso vocês queiram fazer mais, vocês dobrem a receita, tá? Eu vou fazer só a metade, eu vou fazer tudo pela metade. Então, eu vou colocar metade desse saquinho. Esse saquinho, ele tem... Ele tem 500 gramas, ó. Eu vou colocar metade. Olha, gente, coloquei um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite na água. E, gente, não tem segredo o enoque. Quando ele começar a subir, a boiar os enoques, você tira ele, separa, e é que ele já tá cozido, já tá pronto. Vamos começar a preparar o molho, enquanto o enoque, ele vai dando essa cozinhada, tá? E o molho, ele é bem simples. Eu vou mostrar pra vocês e fica muito gostoso. Olha, gente, eu vou começar colocando um pouquinho de azeite, só pra poder não queimar a manteiga. A margarina que eu uso aqui na Inglaterra, pra quem mora por aqui, é essa daqui, que é muito boa. Vou colocar uma colher, uma colher e meia, mais ou menos, ou uma colher bem cheia. Agora, eu vou esperar, vou ligar o fogão no fogo alto e vou esperar ela derreter. Gente, já derreteu a manteiga, eu vou diminuir um pouco o fogão, vou deixar ele no médio. Eu vou colocar agora um pouquinho de cebola, aqui tem meia cebola cortada, tá? Eu gosto muito de cebola em molho, se vocês não gostarem, não precisa colocar. Olha, gente, eu vou começar colocando um pouquinho de azeite. Ó, gente, a cebola já tá bem fritinha. Aí agora eu vou colocar um pouquinho de alho. Olha, eu vou colocar só um pouquinho, gente, ó. Eu uso esse alho aqui, que ele já vem cortadinho. Quem não gostar também não precisa, tá? Vou dar uma refogadinha aqui, pra ele dar uma douradinha. Ó, quando o alho já dá uma fritadinha, a gente vai colocar agora o creme de leite. Eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Depois eu vou ver se precisa de mais. E esse aqui é o creme de leite que eu uso aqui na Inglaterra. Eu vou colocar o queijo gorgonzola, que é o nosso protagonista, ó. O queijo está aqui. Eu peguei, cortei ele, amassei ele com o garfo aqui, nesse potinho, que fica mais fácil. Aqui tem aproximadamente 100 gramas de gorgonzola. Aí, gente, vocês vão colocando de acordo com o gosto de vocês. Eu vou colocar um pouco e vou experimentar, tá? Quem gosta mais forte, coloca mais. Quem gosta mais fraco, coloca menos. Eu vou colocar agora um pouco de sal. Mas tomem cuidado com o sal, porque o queijo, ele já é salgado. Aí, gente, como eu tenho aqui mussarela, eu vou colocar um pouco, porque eu sou dessas que amo queijo. Vou colocar só um pouco. Aí, você experimenta um pouco pra ver se tá bom de sal e se o queijo tá muito forte ou não. Olha, gente, pra mim, não tá muito forte ainda. Então, eu vou colocar o restinho aqui desse queijo. Mas provem, gente, porque o meu gosto pode ser um pouco diferente do de vocês. Tem gente que gosta mais forte, tem gente que gosta mais fraco. Aí, agora eu vou colocar um pouquinho de cebolinha, também é opcional. E um pouquinho de coentro. Olha, pra mim, já tá bom de sal. Se vocês quiserem, coloquem um pouquinho mais de sal. Vai medindo e experimentando. Gente, tá muito gostoso a quantidade de gorgonzola. Pra uma caixa de leite, de creme de leite, 100 gramas de gorgonzola, pra mim, ficou perfeito. Agora, é só esperar ele dar uma fervidinha. Olha, gente, deu uma fervidinha aqui. Eu já vou desligar e ele já tá pronto. Olha, gente, o nhoque, quando ele começa a subir, ó, aí é só você vir, né, com uma escumadeira. Eu vou pegar esse aqui, que é o que eu tenho. E aí, você vai retirando o nhoque e colocando ele num recipiente. Porque ele já tá bom, já tá no ponto. Então, começou a subir, você vai retirando ele assim, tá? Até retirar ele todo. E vai escorrendo um pouco a água. E o nosso nhoque, ele já tá aqui. Já coloquei ele nesse pratinho aqui, né? Nesse refratáriozinho que eu tenho de servir. E ele já tá, já tirei da água. E aqui, ó, o nosso molho, ó, que fica numa consistência bem boa. Tá muito bom esse molho. Já desliguei. E eu vou deixar pra colocar quando tiver já com a mesa arrumadinha, já perto da hora de servir. Pra não correr o risco dele secar e não ficar tão gostoso. Gente, tudo já encaminhado, né? Então, a gente já tem a entrada já quase pronta. O nosso parato principal também quase pronto. Agora, nós vamos para a sobremesa. A sobremesa, eu quero fazer um fundi de chocolate. Já vi uma receitinha. Eu tenho uma máquina de fundi que eu comprei faz um tempinho. Um charit aqui. Mas eu nunca usei. Eu vou ligar pra ver se ela tá funcionando. Pra gente poder fazer a nossa sobremesa. Olha, gente. Essa é a maquininha de fundi. Que eu comprei já faz um tempinho. Mas eu ainda vou ligar porque eu não sei se ela tá funcionando. Espero que sim. Porque a sobremesa tá aí toda... É... Focada, né? No fundi. Então, eu vou testar ela agora pra ver se tá funcionando. Mas, ó. Ela é a maquininha. Ela é pequenininha. Muito fofinha, ó. Vem tipo uma... É como se fosse uma panelinha antiaderente. E aí, ela é elétrica, tá, gente? Não é aquela com vela, não. Ela é elétrica pra manter o chocolate derretido, né? E ela vem um manualzinho. E vem também os espetinhos. Eu abri. Eles vêm embaladinhos. Ó. Pra você poder comer as frutinhas. Então, eu vou testar ela agora. Gente, já testei a minha maquininha de fundi. Tá funcionando. Então, vai rolar aí a sobremesinha de fundi. Eu vou mostrar agora pra vocês a receitinha e o passo a passo. Pra vocês poderem aprender. Vai passar agora aqui pra vocês, tá? O primeiro passo é cortar as frutinhas. É... Eu lavei as frutinhas. Vou deixar elas inteiras. Escolhi morango e uva. Uva sem caroço. Mas vocês podem escolher as frutinhas que vocês quiserem. Banana. O que vocês gostarem, podem colocar. Ou só morango também, que é bem tradicional. Olha, gente. Os moranguinhos já lavados e cortados. E as uvinhas também. Coloquei nesse bowl aqui de coração. Gente, muito simples pra fazer então aqui. Passou a receitinha pra vocês. Eu vou pegar a barrinha de chocolate ao leite. E a barrinha de chocolate amargo. Eu não gosto muito de chocolate amargo. Eu queria meio amargo. Mas não tinha no mercado. Nenhuma marca. Aí eu comprei esse aqui mesmo. E eu comprei da marca do mercado aqui. O Asda. Pra quem é da Inglaterra. Eu já experimentei. É bem gostosa. Eu vou fazer no micro-ondas o nosso fundi. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar a barrinha de chocolate ao leite. E aí eu vou fazer meio a meio. Vou fazer metade da barrinha de chocolate ao leite. E metade da barrinha de chocolate amargo. Aí, gente. A quantidade vai depender do que vocês... De quanto de fundi que vocês querem, tá? Eu vou quebrar, ó. Os quadradinhos. Aí, pessoal. Coloquei já aqui, ó. Os quadradinhos de chocolate. E agora a gente vai fazer no micro-ondas. Gente, eu vou colocar de 30 em 30 segundos. Pra poder misturar o chocolate. Porque se vocês colocarem já um minuto ou mais, vai queimar. Então, precisa sempre ser de 30 em 30. Vou colocar 30 segundos agora. Ó, gente. Já foi 30 segundos. Aí, vocês dão uma mexida. Ó. Ó como já derreteu uma boa parte. Principalmente do chocolate que tava embaixo. Mexi bem. Agora eu vou colocar mais 30. Olha, gente. Como que ele já tá agora. Gente, eu mexi bastante. Tá bem líquido, ó. Mas ainda tem alguns pedacinhos. Aí eu vou colocar mais 30 segundos. Mas eu vou pôr um pouquinho de creme de leite. Gente, é só um pouquinho. É que eu gosto mais da consistência de ganache. Mas se você gosta que ele fique mais durinho. Não coloca o creme de leite, tá? Você gosta daquela casquinha de chocolate. Eu vou colocar um pouquinho de creme de leite. Vou misturar, ó. Pra ele ficar mais com uma consistência de ganache. Ó, tá assim. E agora eu vou colocar mais 20 segundos no microondas. Agora é só mexer. Como eu fiz meio a meio, ele fica mais com gosto puxado pro chocolate amargo do que pro chocolate ao leite. Aí vai do gosto de vocês. Ó, tá assim. Tipo uma ganache. Bem derretido, ó. Agora eu vou colocar lá no nosso recipiente de fundi. Gente, então agora eu vou montar uma mesinha. Uma mesinha posta bem bonita. Um tema bem romântico. Pra esse jantar. E vou mostrar todo o passo a passo e a preparação pra vocês. Gente, pra montar a mesa posta, eu separei várias coisas aqui na mesa. Que eu acho que eu vou usar, que são temáticas. E aí eu vou montando junto com vocês. Tchau. 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 Olha gente, já terminei aqui a mesinha, então. Só falta colocar as comidinhas. E aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu coloquei essas coisinhas temáticas de dia dos namorados. Esse lugar americano super bonitinho. Que é de tecidinho de coração. Mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês. Tanto essas louças de coração que eu comprei. Quanto esses... Alguns itens de decoração que eu ia usar nessa mesinha. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês, tá? Então eu usei esse lugar americano aqui de coração. Usei os talheres rose gold que eu sempre acabo tentando mudar. Mas eu sempre volto pra eles. Porque eu gosto bastante da combinação. Aqui eu coloquei o prato principal. Esse de coração. Coloquei o guardanapo de coraçãozinho de tecido aqui. Que eu achei que ficou mais bonitinho assim a montagem. E um pratinho aqui pra entrada. Porque dessa vez a gente vai ter a entradinha, né? Só não tem os talheres de entrada. Então eu vou usar esse aqui pros dois. E aqui eu deixei esse coraçãozinho. Pra gente poder... Pra poder apoiar na hora de comer a sobremesa. Aqui eu coloquei essa taça de cristal. Que vocês também já conhecem. Ali eu optei em fazer uma decoração mais baixinha assim. Que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Porque eu também vou colocar as comidinhas já ali. Pra facilitar. Então aqui a gente tem velhinhas. Velhinhas, né? Velhinhas fake. Coraçãozinho. Aqui também foi no vídeo de comprinha. Eu mostrei esse coraçãozinho. Acabei não colocando a fotinho nossa. Que ele é um porta-retrato. Essa aqui é a minha rosa da Bela e a Fera. O Love. E ficou assim. A mesinha. Agora, eu vou finalizar, então, algumas coisinhas que estavam faltando. Pra poder já colocar as comidinhas do jantar, né? Que vai ser finalizar a brusqueta. Pra derreter o queijinho. E também, finalizar lá, terminar o inoque, né? Colocar o molho lá. Dar uma esquentada no molho do inoque. Gente, já tô na parte da finalização. Agora, já tá uma sujeira aqui. Mas, ó. Deu uma esquentadinha no molho. Que ele já ficou um pouquinho frio. Colocando aqui, ó. No inoque. Tem bastante molho, gente. Pra quantidade de inoque que eu fiz. É... Mas, a gente gosta, sim. Com bastante molho. Então, eu vou dar uma mexidinha aqui, ó. Aí, tá uma delícia, gente. Já vou colocar lá. Na nossa mesinha. Que ficou super linda. E já coloquei também, né? Na parte, agora, de finalização. Três minutinhos. A brusqueta no forno. É... Pré-aquecido. Só pra ela poder dar uma derretidinha. No queijo e no tomate. Olha, gente. A brusqueta, como que ficou bem bonitinho. Queijinho derretido aqui. E eu vou colocar também já lá na nossa mesinha. Gente, já coloquei as coisinhas na mesa. Ficou tudo muito bonitinho. É... Já deixei tudo preparadinho. Só falta a sobremesa, que eu vou deixar pra finalizar. Pra colocar lá no recipiente mais perto da hora de servir. Só depois do jantar. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou linda a mesinha com as comidinhas, né? A minha opção foi servir, né? Colocar as comidinhas já na mesa. Mas se você tiver um buffet, quiser colocar no buffet, vai ficar bem bonito também. Olha, gente. Vou mostrar pra vocês agora como que ficou com a comidinha. Olha como ficou linda a mesinha. Então, eu optei em colocar as comidinhas já na mesinha. Porque, como vocês sabem, a minha casa é bem pequenininha aqui. Eu não tenho um buffet, né? De apoio. Como é só nós dois, eu achei que ficou bem legal. Olha, aqui estão as coisinhas da sobremesa. Mas eu vou deixar pra colocar o chocolate quando a gente for comer a sobremesa. Após o jantar. Aqui tem a entradinha e o prato principal. Tá tudo bem bonitinho. Ó, liguei as velhinhas também pra vocês poderem ver. Ficou bem bonitinha a mesinha. O que vocês acharam? Comenta aqui. Agora nós vamos, então, jantar. E vou falar pra vocês se ficou boa aí a comidinha. Gente, eu esqueci mais de bebida. Eu fiz esse suco de limão, né? Uma limonada. Esqueci de mostrar pra vocês. Eu vou deixar ela lá naquele cantinho. E agora a gente vai provar a entradinha. Gente, muito boa a brusqueta ficou. Ficou bem crocante. O alho que eu coloquei também, que eu esfreguei, ficou bem gostoso. Deu um gostinho, um toque. E ó, o Vitor também já devorou aqui a dele. Gostou? Ó, ele é tímido, gente. Não aparece muito aqui, não. Ih, já tá na segunda. Então ele gostou. Olha, gente. Gente, agora o prato principal vai ser, então, o nosso nhoque com molho gorgonzola. E vamos ver se está gostoso. Gente, ficou muito, muito bom o prato principal. Essa proporção que eu fiz pra fazer o molho em relação à quantidade de gorgonzola, pra mim ficou perfeito. O Vitor também amou. Tô na Itália. Ele disse que tá se sentindo na Itália, né? Uhum. Muito, muito bom. Agora a gente vai continuar aqui jantando. E depois, quando a gente for comer a sobremesa, eu mostro pra vocês. Olha, gente. Ficou assim, ó. A maquininha tá ligada aqui, ó. É... Eu coloquei a ganache de chocolate ali. E agora a gente vai, então, comer aqui as frutinhas. Ó lá, bora experimentar. Ó lá, gente. O Vitor experimentando. É bom? Muito gostoso ficou. Porém, eu acho que eu exagerei no chocolate amargo. Como ele não é meio amargo, ele ficou um pouco mais pro chocolate amargo do que ao leite. A gente gosta mais de chocolate ao leite. Mas também fica bem gostoso. Que não fica muito enjoativo. Então é isso. Esse foi o vídeo, né? Uma inspiração aí pra vocês de um jantar romântico que vocês podem fazer no dia dos namorados. Ou pra comemorar alguma data especial, né? Com o seu marido, com o seu namorado. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Sigam nas redes sociais que eu sempre tô postando fotinhos por lá. Comentem aqui se vocês fizerem, né? Essas comidinhas. O que vocês acharam, se vocês gostaram do cardápio. E, gente, lembrando que esse vídeo é um vídeo em parceria com mais três canais do YouTube. Que são os canais da Simone Saldanha, da Sara Baixinha e da Jé, que é a minha xará aí no YouTube. Então, gente, assim que vocês assistirem esse vídeo, vocês corram lá pro canal delas. Que também tá com conteúdo bem legal e tem outras ideias de jantares românticos. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E não esqueçam de deixar, né? Caso vocês gostem e queiram se inscrever no canal das meninas. A hashtag VimPeloCanalDaJéssicaLins, tá bom? Um beijão pra vocês. E tchau, tchau.